É como se o Museu Nacional estivesse voltando para casa. Foi nesse palacete do século XIX, no centro do Rio, que a instituição foi inaugurada em 1818. Agora o local pertence à Casa da Moeda, que cedeu o espaço para os pesquisadores do museu inaugurarem a primeira exposição, depois do incêndio, quando nem tudo era gelo, retrata o trabalho de cientistas brasileiros na Antártica. A exposição reúne 160 fósseis, que foram coletados no continente gelado. São espécies que viveram há 70 milhões de anos, quando a Antártica era quente. Quase todos os itens estavam num prédio anexo do museu, que não foi atingido pelo fogo. Mas na exposição também estão fósseis de troncos, resgatados dos escombros do Palácio da Quinta. Entre o material exibido, existem itens raros, como um pedaço do osso da asa de um pterossauro. Vários setores foram envolvidos, museologia, manutenção, setor de transportes. Então foi um trabalho em equipe muito árduo, foi muita garra do pessoal do Museu Nacional. É fundamental entender que o Museu Nacional continua vivo, gerando pesquisa com diversos parceiros. Se nos derem as condições, nós conseguimos fazer. Vejam a nossa exposição.